Pânico na cozinha Professor Temporino Marmota Previsão do tempo extraordinária Boletim do Tempo Últimas notícias Um tremendo frio vem vindo nesta direção Todos os passarinhos têm que ir para o sul Professor Temporino O homem do tempo está certo É melhor irmos para o sul já Vamos! O inverno vem vindo, o inverno vem vindo Fomos veranear Puxa vida, que dia para nadar Ei Pop, onde vocês vão? Nós vamos para o sul O professor diz que vem vindo um grande frio Ah, pode ir Aquele cara não entende nada sobre o tempo Você vai morrer de frio se você ficar aqui E não terá nada para comer Não se preocupe comigo Eu tenho bastante comida e agora vou nadar Puxa vida, que dia para nadar Hum, que água dura! Próximo dia teremos 130 abaixo de zero Está gostoso e quentinho aqui E tenho bastante comida Vamos, assopre! Ei, volte aqui com a minha comida! Depois de duas semanas, toda a comida acabou E a senhora fome e fala com o pica-pau Passado um mês Eu sou aquele faminto gatinho Estou morrendo de fome E poderia comer até um pica-pau Sim, isso sim Desculpe-me, mas vou atender a porta Entre, chegou na hora para o jantar Sim, o que você vai ter para o jantar? Eu vou ter um peixe Ah, é? Me dê o seu cachecol Sabe, esse cara tentou me enforcar Você deve estar com frio, amigo Não Eu não estou Você está Vá para o Perto do Fogo Ficará quente Puxa vida, terei um jantar Puxa vida, terei umradoro Puxa vida, terei umanzaru fondamental Não acertou! Agora, meu amiguinho, vou ter um belo jantar. O que é? Carne! É ali! Para mim! Vamos! Isso foi delicioso Mas sabe, eu ainda tenho fome Ah, é? Eu também Ah, é?